Oi, queridos e queridas, bom dia. Antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer quem está chegando no meu canal. Seja muito bem-vindo de coração. Quem já está aqui também é bem-vindo de coração. Vocês moram no meu coração. E eu quero agradecer demais também pelas palavras de carinho que você está tendo comigo, mandando muito no meu Facebook, no meu Instagram. Eu fico muito feliz. E também, antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer demais de coração quem doou dinheiro para a vaquinha, para o pique. E, graças a Deus, nós estamos tentando fazer a casinha da minha mãe. E, minhas queridas, eu quero falar para vocês que quem quiser doar nem que seja 50 centavos, um real, é bem-vindo. Vocês estão me perguntando muito, porque tem gente que não sabe mexer na vaquinha, nem tem piques. Para mim, põe uma conta. Eu pus a conta do Wallace, meu filho, fixado nos comentários. Eu vou pôr fixado nos comentários da vaquinha, da conta dele e do piques. É porque ele que ruma para mim, porque é o único filho que mora aqui. E, como minha mãe é idosa e eu fico aqui muito mais dela, meu filho que ruma os trem para mim, porque se eu for correr atrás de tudo, eu não dou conta. Então, Deus, quando eu rumei meu canal, é Ele que ruma os trem para mim, que eu não sei. E pode pôr no nome dele, é o Wallace, está aí o nome. Ele que está me ajudando agora, fazendo esforço danado, nós estamos na casa da minha mãe. E, minhas queridas, se eu gravar vídeo, às vezes eu repetir uma coisa duas, três vezes, sem me perdoar, porque errar todo ser humano erra e tem hora que eu esqueço, eu falo uma palavra duas, três vezes. Se vocês fossem também, vocês deixem aí no comentário, tá? Porque eu esqueço, às vezes eu vou falar um trem, eu falo no começo do vídeo, depois eu falo no meio do vídeo, eu falo até no final. Mas eu acho que isso é normal, né, minhas queridas? Eu acho que todo YouTube, quando vai falar, repete uma coisa muitas vezes, né? Porque a gente, mesmo eu tendo o canal há muito tempo, eu, teórico, eu fico assim, a gente ainda erra. A gente fica meio assim, com medo de errar e cabe errar, né? Então, minhas queridas, igual eu tava falando pra vocês, daqui uns dias vai vir meus outros netos lá de Florianópolis pra cá. E eu quero mostrar isso pra vocês, que eu até tava até comentando com a minha mãe e falei, mãe, só sabe que o que é alegrar a gente é os netos? Então, minhas queridas, não tá sendo fácil pra mim, parece que a gente cai a ficha depois, né? Dia 2 de agosto, vocês estavam me perguntando muito no Facebook e no Instagram, porque eu postei uma foto dele lá e não coloquei o aniversário dele, dia 2 de agosto agora foi o aniversário dele, 57 anos. E não é fácil não, tem dia que eu baquei, tem dia que eu fico assim, que eu falo pra minha mãe, parece que eu não caia a ficha direito. É difícil, só quem perdeu um da família que sabe. E quando eu postei aquele vídeo falando sobre ele, que ele tinha falecido, muitas mulheres falaram que perdeu o marido também, que não é fácil, então é só quem perde que entende, né? Então, minhas queridas, é isso que eu quero falar pra vocês. E eu falei pra minha mãe que Deus abençoar, de segunda em diante eu quero ver, hoje é sexta-feira, eu levantei cedinho, gravei um pouco ontem, à tarde, de tardezinha lá pra cinco horas, eu fui gravando a obra, porque ontem não teve jeito de eu pôr vídeo, eu fui gravando a obra, pra hoje cedo eu terminar o vídeo, porque foi assim que eu tenho que fazer, minhas queridas, porque, igual eu falei pra vocês, é muito papel pra assinar, é muita coisa pra arrumar, principalmente se tiver treino no nome dele, quem já perdeu o marido sabe, não precisa eu explicar aqui, então não é fácil não, as pessoas acham assim que você vende o que você quiser, é muita coisa, não é assim. Então, porque tá tendo muitas perguntas sobre isso, no Instagram, no Facebook, e vocês até pediu pra mim também, contar como que foi, o que aconteceu com o Marcelino, minhas queridas, isso não é hora, tem pessoas que ficam insistindo, a gente, ah, conta como que foi, aconteceu, eu acho assim, tu tem sua hora e tem seu dia, comigo é assim, comigo tu tem seu dia e sua hora, então eu não quero falar sobre isso, é contar como que foi, dói demais na gente, de ficar remoendo um trem toda a vida, então, igual eu tô aqui em casa, a minha mãe tá aqui comigo, ela podia morar aqui comigo, mas ela tem vontade demais de ter a casinha dela, e eu tenho que respeitar isso, porque eu penso assim, quando eu ficar veinha também, eu vou querer minha casinha, eu não quero morar com ninguém, mesmo que fi é bom, na hora é boa, mas eu não quero, eu quero ficar veinha na minha casinha, então eu entendo minha mãe, ela tá até sentada ali tomando um cafezinho, eu entendo dela que ela quer ter a casinha dela, porque tem muitas pessoas que falam, ah, e por que que sua mãe não mora com você, você tá sozinha, mas eu acho que eu tenho que respeitar o espaço dela e a decisão dela, então eu tô fazendo tudo pra deixar minha mãe feliz, pra ela ter o cantinho dela, porque eu acho assim, minha mãe, ela não tá em, como é que fala, inválida, não, ela tá, minha mãe tá com 80 anos, e ela vai lá gastar conta de fazer muita coisa, é, é, porque ela, ela só não tá muito forte, porque ela deu coronavírus duas vezes, ela deu naquela época que tava dando muito forte, deu agora, mas, e ela caiu ali, minhas queridas, não foi porque, ela não tá com de onde der, porque ali, ó, tá cheio de bagunça, aí já até arrumei o menino pra limpar lá, então, e eu, a única coisa que eu peço, as minhas, meus queridos, minhas queridas que me amam, que gostam de mim, que puder me ajudar a terminar a casa da minha mãe, eu fico muito feliz, agradeço de coração, e tem muitos de vocês me pedindo a conta, é, conta pra depositar o dia, me estragando no Facebook, pode me pedir que eu vou, eu não dou como responder a todo mundo não, mas, ó o barulhinho dos cachorros, mas, eu, eu vou pôr aqui no, comentários, que é melhor, eu pôr aqui no, fixar no comentário, os cachorrinhos é dia inteiro, ele passa cachorro na rua, e, e as garra latia, e eu vim aqui passar, qual diz, que tá o barulho ali da, do trem fazendo o cimento e dos cachorrinhos, mas, é bom que ele tá alegre, então, mas, aí, eu acho melhor pôr lá no, no, fixar aqui no vídeo, que é melhor pra mim, que igual eu falei, meus queridos, eu tô com, com, quase 9 mil seguidores no Instagram, e, quase 5 mil no Facebook, nossa, eu fico feliz demais, agradeço demais a vocês, então, como que eu vou dar conta de responder, minhas queridas, tanto de gente ainda no canal, não dou conta, né, e, é isso que eu quero falar pra vocês, e, e eu tô aqui nessa casa, vocês pensam, minhas queridas, tudo aqui que eu olho, eu lembro dele, tudo, tudo que eu vou fazer aqui, eu lembro dele, então, não é fácil, eu, o que me alega falar pra vocês, é minha mãe e meus netos, igual o Maxwell, o Maxwell, a Micaela estuda, vem aqui, mas tem menos tempo, mas o Maxwell, agora, como o Maxwell tá ajudando aqui na obra da minha mãe, eu tenho mais tempo de tá com ele, então, é onde me alegra mais, vocês sabem, né, minhas queridas vó coruja, eu até falei nos pedacinhos do vídeo, que eu gravei ontem, porque eu vou emendar o de ontem com hoje, porque hoje é cedo, e ontem de tarde, que eu gravei da obra, então, até de tardezinha, foi o que eles fez, foi muita coisa, então, hoje eu vou gravar, eu vou gravar depois do que eles fez de hoje, então, é assim, eu tava até falando com a minha mãe, Deus abençoar, vai ter vídeo de faxina, de muita coisa, minhas queridas, a única coisa que eu peço é pra vocês terem paciência comigo, que eu tô passando por um momento muito difícil, isso, Deus abençoar, vai passar, e eu preciso de vocês agora, vocês não me abandonem, quem me ama, gosta de mim, no meu canal, não me abandona, que agora que eu tô precisando de mais de vocês, quem não, tô precisando de vocês, vocês curtir meus vídeos, compartilhar nos grupos do WhatsApp, com a família, com os amigos, assistir a propaganda, e quem não puder doar na vaquinha, nem no Pix, ore e reza, que, nossa, ajuda nós demais, porque ajuda nós terminar a casinha da minha mãe, então, minhas queridas, é isso que eu quero falar pra vocês, eu vou dar uma arrumadinha ali, e aí eu vou encerrar o vídeo, e aí eu vou olhar ali, porque os cachorrinhos estão latindo demais, e logo eu volto pra terminar de conversar com vocês, porque eles começaram a latir ali, eu sou assim, eu tô aqui arrumando esse trem, eu vou lá ver como é que está, e já eu volto. Tá chegando areia, só chegando material de pouquinho a pouquinho, tá chegando, pra nós terminar a casinha da minha mãe, porque minha mãe tá feliz demais, e ela merece. Achei que era o Maxwell, ela ia falando com vocês, olha o Maxwell, meu gatinho, meu neto, toda avó gosta de paparicar, vocês também gostam de paparicar o neto, vocês, olha o Maxwell, ele tá ali, tá ele, ele e o seu geral trabalhando, meu netinho, eu amo todos os quatro metros meu, mas o Maxwell era o mais agarrado com o gol dele, olha o seu geral da luzinha, lá indo embora, o Maxwell caiu de moto, o cachorro atravessou na frente, o Maxwell caiu de moto, o cachorro atravessou na frente, aí é onde estragou a moto, ainda bem que ele não machucou muito, o Maxwell, você machucou muito? Não. Toda avó, vocês sabem, que gostam de paparicar os netos. Aqui, olha, punha uma minha fininha aqui, marrava ela aqui, É mesmo, Maxwell? Olha, caiu de novo, não. Isso, a Geraldo foi a pena cair de novo, não. vai lá o Maxwell pegar o pedaço dela. Vocês falaram que o Maxwell parece o vô dele, a moto que era do vô dele, porque ele é muito agarrado com o vô dele, ele ajudava demais o vô dele. Logo eu volto. Olha o que foi, Maxwell? Branquelo demais. Estou rindo dele aqui, que ele é branquinho demais. O que foi? Está calor, não está? Está vendo que meu neto é trabalhador? Eu agradeço a cada um de coração que está falando que o meu neto é lindo, que ele parece com o vô dele, comigo, e meus outros netos também. Mas quando meus outros netos vão vir passear aqui, né, Maxwell? Ana Júlia mais do que vai vir, né? Aí eu vou mostrar isso para vocês também, para vocês verem que eles são lindos. Meus quatro netos são lindos, sabe, né? Vovó Coruja, se vocês forem vovó Coruja também, vocês falem aí nos comentários. Mas o Maxwell é porque sempre ele morou aqui perto de nós, então sempre eu ficava grudado com o vô dele. Trabalhador. Agradeço mais vocês. Viu de elogiar meus netos, meus quatro netos, mas como esse aqui está perto de nós, e ele está mais nos vídeos, eu fico muito feliz, agradeço vocês, porque eu acho ele lindo também. Trabalhador. E aí, para mostrar mais um tiquinho. Ó, está adiantado, hein? está quase terminando. Esse aqui é o mais difícil, ó, fazer, né, seu Geraldo? Cansativo. Não, é muito difícil, né? Não é só isso aqui, não. Ficando bom, tomando forma. Aí, esse terminou já de colocar o ré junto aqui, ó, e aí, depois, aí, ó, está moiado. Aí, a hora que secar, está vendo? Ó, fez a rampinha. Aí, a hora que, a rampinha ficou boa, não ficou aquela rampinha alta, ó, aí, a hora que secar, ele vai tampar, porque, dizendo ele que vai tampar, porque fica melhor, para eles mexerem aqui, para não precisar ter que, mexer no sol. Colocar a cerâmica no sol, né? Aí, ó, tem que estar ficando bom. Agora, tem que esperar, porque não pode entrar lá dentro, né? A área, parece que ficou até maior. Aí, logo eu volto, para mostrar mais para vocês. Aí, eu fui lá ver como é que os cachorrinhos estavam, fui ver o que a minha mãe estava fazendo, aí eu voltei. Então, eu vou emendar os vídeos, tudinho. Minhas queridas, eu vou começar a falar, gravar, igual eu falei para vocês, eu vou mostrar o que foi gravado ontem, e o que agora, eu falando com vocês, tá? E Deus abençoar, de segunda em diante, eu vou, vou começar, a arrumar um pouco de trem aqui, que não vou dar faxina, nem trocar fogo, porque aqui na minha cidade, eles estão arrumando o lago ali, ó, vocês podem olhar aí, que eu já filmei o lago aqui da minha cidade, e está tendo muita poeira. E aqui, perto da minha casa, depois eu vou mostrar para vocês, está fazendo casinha, está fazendo umas casinhas, aqui perto da minha casa, está tendo poeira demais. Mesmo a casa sendo estucada, parece que vem aquele pozinho. Então, eu vou esperar, acabar essas bagunças primeiro, e, Deus abençoar, terminando a casinha da minha mãe, nós, eu vou gravar para vocês, é mudança, nós arrumando, e, então, é assim, eu vou gravar a minha realidade, e, eu sei que tem muita gente, que gosta de vídeo de faxina, arrumando casa, mas, igual eu falei, minhas queridas e queridos, vocês têm muita paciência, porque esses dias, não está sendo fácil para mim. É igual eu falei para vocês, tem dia que eu estou boa, tem dia que eu já não estou boa, e, eu estava comentando com a minha mãe, eu tomei aquela vacina, para o coronavírus, a última, nossa, eu passei mal de noite, de febre, não sei se é porque, eu acabei de tomar ela, e fui andar no sol quente, resolver uns treinos, e, de noite, eu de febre, quase não dormi, e a dor no braço, nossa, eu não aguento nem levantar o braço. Então, minhas queridas, é isso, eu agradeço, ou seja, de coração, de coração mesmo, estava até falando para minha mãe, e deu o dia que o Marcelino morreu, eu falei para minha mãe, eu estou perdendo sono demais, eu não consigo dormir, nossa, eu levanto até 5, 6 vezes na noite, não consigo dormir, não sei o que é não, mas, eu estou fazendo muito chá de camomila, para ver se eu durmo mais, mas, é isso mesmo, Deus que sabe, né, minhas queridas, então, eu quero, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo, fica todo mundo com Deus, e Deus está me abençoando, eu estou fazendo um esforço danável, para pôr vídeo todo dia, está sendo difícil, mas, eu vou conseguir, até os próximos vídeos.